Bom, após a luta com Demogira, tivemos que fazer algumas atrações novamente no Mechagodzilla Zod. Só que dessa vez, além de implementarmos um pouco da tecnologia alienígena do caçador, após estudos mais aprofundados, nós melhoramos ainda mais essa tecnologia. Zod agora possui um armamento pesado e tenho certeza que ele pode parar a Godzilla. Agora vamos testar. Vamos testar o Mechagodzilla Zod, também conhecido como Zod 3.0, já que essa é a terceira versão que nós fazemos dele. Vamos agora liberar o Defensor, conhecido como Mega Defensor, um dos nossos carregos mais poderosos que nós já criamos. E vamos ver a capacidade de Zod de lutar contra ele. Aplausos 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 Zod está mais forte do que nunca Mais poderoso do que nunca Com certeza ele vai dar um trabalho para o Godzilla Vamos usar você para parar além do Godzilla Qualquer outra ameaça que venha para este planeta